É o barco, é o barco, cadê o fuga sentada? Ele levanta a mão, tem que levantar a mão, baixar a dorinha de cinto, hein? Tem que levantar a mão, baixar a dorinha de cinto, hein? Levanta a mão, moça! Ele levanta a mão, final de ano, em canção, levou, o catrino vai cair. Levanta a mão! E nós morremos de polícia, mesmo sem ser traficante, mas é para escorrer. E o que tá tirão que separa o militado, militante, a favela chora o quê? E vem, ô, 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 o primeiro, não tem ser mais difícil. É assim, ó, satisfação, vou rimando tranquilo, sempre com entonação. Pode o quê? Gostei da lupa, mano, eu vou aterrimar, quando eu vou fazer no flow, claro, eu fico a demonstrar. É a lupa, não passa a visão, é catarata, hoje eu sou a tua radiação. Tenta entender que eu tô na batida, eu faço o meu freestyle, isso é minha vida. É tipo a lírica, mas bela, cê sabe, eu tô um lira, eu vou fazendo assim, te viro, concuro, pica. Tá tudo bem, só que veio ao seu tormento, falou de óculos, eu uso a lupa pra achar o seu talento. O bagulho é sério e eu tô com o meu argumento, então eu faço isso na base, eu tô 100%, volto o mic e tiro o beat. Cê sabe, eu tô na cinti, eu vou tribando esses caras em golfe e fim street. Cê tá ligado, é a parada, eu reparei no seu cabelo, vai ficar roxo que nem sua cara. Ah, tá de gozação, vou falar, meu cabelo é porco, hoje eu vou te lumbrar. Fala, mas meu mano, eu vou te gastar, não vai deixar roxo, mas hoje eu vou te chapar. Vai chapar, mas sabe que no freestyle eu assumo. Falou de roxo é porco, porco é o nome da erva que eu fumo. Cê tá entendendo, é só plantado, bagulho é sério, nu, improvisado, hoje cê sai é derrotado. E realmente na corpona não já tá, nós tá é no presado, na ponta que eu vou te lutar. Mas um dia eu vim com o rap, eu vou falar, com uma caixinha e um chapéu, o mundo eu vou rodar. Com uma caixinha e um chapéu, eu tiro o meu prazer, e hoje cê vai pro céu. Cê falou de chapéu, eu faço a improvisação, engraçado que eu não vi o seu tri lá no vagão. Ok, mas eu tava lá, eu cheguei no busão, o freestyle eu fiz demonstrar. Eu fiz dinheiro onde ninguém podia acreditar, e ocupei lares e lugares onde ninguém podia chegar. Cê falou de dinheiro, de desacreditado, quer falar isso pro menorzinho que é favelado. Maru, cê tá ligado, é improvisado, eles desencreditaram de mim, hoje quer falar do meu lado. Barulho pra batalha, e não é brincadeira, caralho. Vamos que vamos, que vamos, só por ordem de rima, hein, minha tropa. Quem começou? Não toque o carro, Lila. Foi a minha esquerda. Meu mano, choque. Quem acha que choque foi superior? A mão pra cima e barulhou. Diferentemente, quem respondeu foi meu mano Bialzin, que acha que Bialzin foi superior? A mão pra cima e barulhou. É isso por vocês, Bial, eu levo o primeiro, mas nada está perdido. Porque tudo que vai, volta. Menos a morena. Ela não volta. Masa que traga, não chama esse pessoal. E aí, e aí, e aí, e aí. Masa que traga, não volta. Ei, e aí, e aí. Mão pra cima mesmo, a gente mandou pra cima, velho. Só nesse Mark e barulho um pouquinho, fazendo favor, mano. Olha isso aqui, ó. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Só meu Mark, Diego, mano. Só meu Mark, meu. Ei, ei, ei. Suado. Suado. Ei, ei, ei. Tá subindo ao bicho, pai. Sobe o Mark, ei. Sobe o Mark, ei. Sobe o Mark, ei. Ei, ei. Vamos lá, vamos lá. Aê. Se você ama essa cultura como eu, ama essa cultura que tem hip, 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 hip. Ame essa cultura como eu, ama essa cultura que tem hip, hip, hip. E vem no ovo. Oh, 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 oh. Peruca, cê barulho, cê tá fulgando. Vai no ovo. Rimas, rimas e três. Dois, um, um. O bom Pepsi é o que causa irá. Aonde eu venho, acabar com o império da mentira. Jeff, você tá mer na frente em alta mira. Desculpa, sempre eu tive a mira na rima. A que se faz? Só feita fala de respect. Ganhei no seu copo e os rumos, ou os perfeitos. Falam de story. Desculpa aqui, o story. Agora, meu amigo, os farquinhos e suas memories. Oh, memory, mas pra mim você é pivete. Não é memory card. Eu vou andar de chevette. Hoje cê vai entender que nós tamo na praça sete. Eu tava na mira dos canos, hoje eu tô na mira dos flash. Pra tu entender que eu sou tipo slash. A minha guitarra é o meu sonho, mas meu sonho não é trash. Cê vai entender que eu capricho. E hoje te entrego a fórmula. Eu lá vim do pau de dirijo. Os alienígenas tá vendo, eu lamento. Amigo, eu sou um mito, um flash, sua onda é esquecimento. Sabe, olha pra mim, as alerquina. Os flash que cê viu sobre os impérios das mentiras. Eu não entendi o que foi que aconteceu. Por que que ele é o migo, o homem de preto sou eu. Não dá pra te entender, irmãozinho. Eu vim na base, mesmo subseguada. Esse é o problema, não entendeu? Meu amigo, é isso mesmo. O preto tá na pele, não é somente o vestimento. Entendeu? A vida é o seu epicindo. Olhar pra fora é um preto, por fora e branco por dentro. Eu sou um branco por dentro. Isso que você faz parte desse movimento. Irmão, cê faz a improvisação. Eu fumo tanto que até preto faz atar o pulmão. Esse é o problema, até preto o pulmão. Desculpa, só o preto o pulmão e rociar os corações. Entendeu? A vida é desafio. Na verdade, o coração tá bem branco. Seu sentimento vazio. Coração não é branco. Eu vivo até o Espírito Santo. Meu coração não é branco. Se assemelha e é vermelho. O sangue que sai dele. Pelo hip hop eu vivo ele. Pelo rapaziada. Na moral, salva de palma pra batalha. Salva de palma pra batalha, minha tropa. Daquele naicão. É isso, caralho. Vamos que vamos de votação. Por ordem de rima. Por ordem de rima. Quem começou a minha direita? Meu mano BPO. Quem acha que BPO foi o superior? Mão pra cima e barulho. Diferentemente, quem respondeu foi meu mano Jeff. Quem acha que Jeff foi o superior? Mão pra cima e barulho. Pra confirmar. BPO. Jeff. Ixi, 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 ixi. Tá rolando os nãozinhos. Eu vou de mão. Eu vou de mão. Só mão pra meu mano BPO. Levanta e segura que eu vou contar. Eu tô contando os nãozinhos, família. Desculpa, mas tá rolando. Começado aqui, ó. BPO. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, 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 nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro. Trinta e três, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro. Mãos para BPO. Só mão pra Jeff, família. Vou começar daqui pra cá agora. Eita. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Vinte e oito, vinte e oito, é isso. Meu mano, BPO e meu mano, Bielzinho, na próxima, barulho pra Jeff e barulho pra meu mano, choque, troca! Vinte e oito, vinte e dois, 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 Obrigado.